Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tenta te esquecer Mas isso não me faz bem, eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tenta te esquecer Mas isso não me faz bem, eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata o meu desejo Nem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá